Salve, salve, satisfação É o refúgio, então é nóis, aê Quem tá em casa, diga Rô, 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 rô Se me estão, pode ter de coração Se me tema, então, vou dizer BD, mil grau, mano, me equiba Satisfação, então, poder da rima Pode acreditar, então, sem vacilar Eu chego o microfone, então, dominar Vestidão de cerimônia Repreenda, então, aí, não desaponta Pode tão acreditar, chega então na rima Respeito, humildade, visto como virtude Respeito, humildade, conexão na verdade Sou mais um cidadão, sou jogu a tomar vários enquados O número do RG próprio, tá decorado Sempre original, taxado marginal Não corro da polícia pra não levar pontapéus Os direitos começam de um termino dela Não peço, eu corro atrás Sou justo e pago no poder Sou bem menos crime, eu vou no cenário da favela Posso deixar o periferiano que faz parte dela Pagabundo é mau, vou dar na minha mente marginal O delinquente, eu controlo a mente Pois como coitado, vou ter que proceder E conhecer vários manos da papela Da lei, tô crime ou do crime da lei Dos crimes da lei ou da lei, tô crime Se o mano cresce os olhos não concorda com a ideia Vem no meu vácuo que eu não mando na sabra Vem pra cima então, tem um vácuo que eu não mando na sabra Vem pra cima então, tenta superar O crítico, o irônico e o mecânico O sangue não tá ligado então, copia Na boca nos amando de vez é que não rola mané Respeito, humildade, eu quero que se fosse então Fogo no pavio, fogo na bomba se exploda Zona Leste, bandidade, quando se a noite entroga E daí? Então fala assim pra mim Pode acreditar, então não vacila nas ideias E daí? Eu falo assim, só pra mim Então não vacila nas ideias, então Poder, então Concentração Pode acreditar, a morte neném não Duvido, então, tá bom barato, então Na rua, então, tá todo mundo atento Zona Leste, então MC Profissional, que rima Pode acreditar, então, aí, me queima Sou mano, então, vou dizer pra você Pode acreditar, mano, tem que proceder Sistema Central, cerebral, então Pode acreditar, então Comunicação no córtex Tá ligado, então? Quero ver, então, não tem celular na mão A mente, então, eu vou dizer, vou ter Preto, como? Pode acreditar, você consegue o raciocínio Um fúrgito, seu psico Quando eu me queima na mente, vou falar na mente Memoriza, calcula as lindas Numas quadrados, 30 anos de manazadas Joga no ginado Aí, então, eu vou dizer Sistema político, então, eu vou fazer A arte da guerra, então, é sistema Pode acreditar, o mexe, então, sistema, tema Oh, 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 oh Pode acreditar, eu chamo aqui Sistema Central, cerebral O refúgio, eu vou fazer o vagabundo Pode acreditar Nome, lento Eu chamo aqui, profissional Respeito máximo, então, aqui, veneno, grau Eu tenho eu aqui Vários anos, várias dias Pensando, passando, o que eu posso fazer Para a vida melhorar Pode crer, meu irmão Vários mano, ramelando Atenção Vai na vida, o que eu posso fazer? Fala aí, Miquimba Vou proceder O proceder é de homem, a atitude é de malandro Eu falei pra vocês Ele ia vir Tá ele aí Mano, Miquimba Pra mais outra salva de palmas Humano Milbrau Certo Cumprindo com a barraga Deixou, chegando É isso que é, Miquimba Vamos competir O proceder é de homem, a atitude é de malandro Eu que não posso, então, é da dessa O proceder é de homem, a atitude é de malandro Eu que não posso, então, é da dessa Chego na moral, chego na atitude Pode acreditar Pobre, malda, é mal Então, não se ilude Não fiz tal, então, eu vou dizer aí Assim é melhor de dom Olhando na cena, então Pode ar, então Improviso, então Vou fazer, então Eu quero celular, então Pode ter Atitude, então Não proceder Respeito, humildade Vixe como verdude Respeito, humildade Conexão, nessa imandade É de verdade, é de coração No rolê humano, convidou Vamos fazer uma letra, uma tese, então Olha, eu proceder, então Respeito, humildade Vixe como verdude O peneitão, aí Dignidade De verdade Respeito, então Aí, sociedade Digita Pusas e putos Enfrentam o sistema O idade das luas Mas eu tô esperto Eu tô, eu tô atento Eu tô, eu tô ligado Eu conflito A todo momento Onde cobra Tem nariz Sapo de bigode Mas com velho se morde Mas se lona arrepende Moro mais Moro mais louco Eu tô lá Tão Manda É que ele Com